Olá, seja bem-vindo à 11ª sessão de treinar com a Universidade Europeia. Para a sessão de hoje vamos precisar de uma toalha e vamos precisar também, como habitualmente, de uma garrafa de água. Vamos começar com a primeira parte de mobilização e exercícios de ativação. Bom, começamos com os exercícios respiratórios que já foram ensinados em sessões anteriores e hoje não vamos repetir. E logo depois dos exercícios respiratórios vamos fazer o curl up, que é um exercício que também já fizemos noutras sessões para trabalhar a ativação dos músculos da parede anterior do abdómen. Com as mãos colocadas na zona lombar e com uma perna com o joelho fletivo, vamos utilizando os cotovelos como alavanca, vamos subir o tronco do chão durante cerca de 6 segundos e repousamos 6 segundos. Nesta altura aproveitamos para trocar de perna e repetimos o mesmo exercício novamente durante 6 segundos, tentando não fazer tensão na zona do pescoço, tentando eliminar o máximo possível a tensão na zona do pescoço e vamos repetir este exercício 3 vezes 6 segundos para cada lado. Num segundo exercício, também já conhecemos, vamos fazer o gato de camelo segmentado, com as mãos por baixo da linha dos ombros, os dedos bem afastados no chão, palmas das mãos bem apoiadas e o joelho por baixo da articulação da coxa femoral, costas bem direitas, empurrando o chão e vamos começar por enrolar a coluna a partir da região lombar, passando pela região dorsal até à cervical e depois mantendo o pescoço fletido, vamos estender a partir da região lombar, a região dorsal cervical. Mantendo depois a extensão na região cervical, voltamos a iniciar o movimento de flexão, segmento a segmento e assim consecutivamente até por fazer 5 repetições em que fletimos segmentarmente e estendemos segmentarmente a coluna. No terceiro exercício, já em posição de half kneeling e utilizando os braços como driver, como condutor do movimento, vamos fazer uma matriz nos 3 planos do movimento. Primeiro no plano sagital, em que utilizamos também a mobilidade da bacia para ir aumentando a amplitude, depois no plano frontal e finalmente no plano transverso, realizando 6 repetições em cada sentido para cada um dos planos, para cada perna. Portanto, obviamente, depois de fazermos com a perna direita, repetimos com a perna esquerda. Finalmente, um último exercício de prancha para overhead squat. Regressando a perna direita, regressando a perna direita e trocando seguida o pé que avançamos em primeiro lugar, vamos fazer este exercício 8 a 10 repetições, já com um ritmo mais elevado para aumentar a intensidade cardiorrespiratória. Na parte fundamental do treino de hoje, vamos trabalhar um circuito de resistência muscular, mas hoje numa componente estática. Portanto, vamos trabalhar a força isométrica, ou seja, os exercícios não vão ter movimento. Isto vai significar muito mais apelo à estabilidade e, simultaneamente, à capacidade de ativação dos músculos. Vamos também utilizar uma toalha que vai permitir fazer, simultaneamente, exercícios com a ativação dos membros inferiores e dos membros superiores. O circuito que vamos propor é composto por 5 exercícios, em que cada exercício tem a duração de 30 segundos e, no final do circuito, fazemos uma recuperação de 1 minuto e meio. Se sentir que precisa de mais tempo, pode, obviamente, fazer mais tempo de recuperação, sendo que o circuito deve ser repetido 3 a 4 vezes. O primeiro exercício é overhead squat com uma toalha. Ficamos em posição de agachamento, com os ombros em flexão e realizando tensão na toalha, como se a quiséssemos rasgar ao meio, procurando que a toalha esteja o mais possível por cima da cabeça e os ombros bem afastados das orelhas. Mantemos esta posição durante 30 segundos e passamos para o exercício seguinte. O segundo exercício é flexões de braço ou push-ups, em que podemos utilizar os pés afastados ou, então, os joelhos no chão. Temos sempre estas opções. Vamos fletir a cerca de 90 graus o cotovelo e mantemos esta posição durante 30 segundos. Se durante o tempo de execução sentir que está muito difícil manter a posição, podemos, apesar de ter começado com os pés no chão, apoiar os joelhos para permitir que a posição se mantenha, sempre ativando os músculos que estabilizam a coluna, mantendo a coluna numa posição o mais neutra possível. O terceiro exercício é um exercício em que fazemos um movimento de alcançar com os braços à frente, mais uma vez procurando realizar tensão na toalha, como se quiséssemos rasgar a toalha ao meio e, simultaneamente, afastamos um pé lá atrás, ficando em apoio apenas num pé com uma ligeira flexão do joelho para ajudar a estabilizar. Este é um exercício que fazemos 30 segundos para uma perna e, depois, 30 segundos para a perna contrária. O quarto exercício será uma prancha lateral, que já conhecemos bem. Temos várias opções. Vamos começar com uma posição neutra, um braço a apontar em direção ao teto, uma linha reta entre a orelha, o ombro, a bacia, o joelho e o tornozelo e mantemos a posição durante 30 segundos, com o cotovelo bem na linha do ombro. Mas temos opções. Se quiser fazer uma opção mais difícil, pode levantar um pé. Mas, se quiser uma opção mais simples, pode fletir o joelho de baixo. Aqui também fazemos 30 segundos de um lado e, depois, 30 segundos do outro. O último exercício é um lunge em que, com o pé da frente, ficamos a pisar a toalha, o joelho do pé de trás fica a cerca de um punho do chão e realizamos um movimento de puxar e mantemos este puxar permanente, com o braço contrário à perna da frente. Mantemos este puxar permanente ao longo dos 30 segundos, procurando sempre manter uma ativação, mais uma vez, dos músculos da parede abdominal. Também este exercício deverá depois ser repetido para o lado contrário. No final destes exercícios, como disse, recuperamos durante um minuto e meio, ou menos, e repetimos o circuito três a quatro vezes. Terminado o circuito de força, fazemos, pelo menos, os três alongamentos que já propusemos em sessões anteriores, para a cadeia anterior do corpo, para a cadeia lateral e para a cadeia posterior. Bons treinos! Tchau! Tchau! Obrigado.